Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filipe Fall Play E hoje eu vou abrir aqui pra vocês Fazer um unboxing Do mouse Aqui da K1 Que eu comprei na K1, na verdade eu ganhei de presente O G403 Eu acho, sei lá, G402 G402 da Logitech Como eu tô só com a mão, eu vou abrir aqui Daqui a pouco eu volto Pronto, abri aqui Vamos ver aqui como é que ele vem embalado Pronto pessoal, então tá aqui É o G403 Eu falei errado, G403 Da Logitech Ele vem com sensor Hero Dizem que essa versão aqui, o scroll Ele não quebra, porque já foi feito Um conserto Digamos assim, por parte da Logitech Que a versão anterior que vinha com sensor antigo Dava muito problema no scroll E aí Ele tem ajuste de peso E tem o sensor Hero de 25k Então ele chega até 25.000 dpi Mas pra isso tem que atualizar No software da Logitech Senão ele fica até no máximo 16.000 dpi Então eu vou abrir aqui a caixa Só pra mostrar pra vocês o restante Então pessoal, abrindo aqui Ele vem aqui E aí a gente puxa E tem coisa aqui dentro Poxa, que legal, gostei Então aqui o mouse É o G403 Ele vem aqui o pezinho Que você coloca O peso de 10 gramas Você pode acrescentar Pra deixar ele mais pesado O cabo vem com isso aqui Pra você amarrar se quiser E pelo valor, né Enfim, tem que ter mesmo Apesar de que Eles colocaram de um lado Esse velcro E do outro lado Aquele negócio de amarrar pão Saco de pão, né Cabo USB Normal Não tem nem Nem banhado a ouro, né Eu achei que Poderia ser Pra dar uma resistência melhor Mas olha Ajudante aí Legal que ele tem O símbolozinho da Logitech Enfim É o G403 Hero Vou já pegar nele Pra ver se ele é macio Pelo menos Que tem que ser, né Um novozinho Legal, confortável É Não tem um design gaming, né Digamos assim Que nem um G502 Ou G402 Ou G503 Ou G502 Não sei Tá, pra ver Eu confundo esses números Aí vem o adesivo da Logitech Legal Bonitinho Só Você vai fazer uma propaganda, né Mas é bonito Gostei É Vem Ensinando você A colocar o mouse No computador Você simplesmente Coloca a USB No computador E ele vai funcionar Olha só Tá E como você colocar o pezinho Também na parte de trás do mouse Tá Além disso Tem um manual Aqui Eu acho Peraí que tá sem foco Eu acho É um manual Aqui ó Safety compliance Garantia Negócio de garantia E vem E vem Esse Papel Papelão Você vai colocar o mouse em cima Não Não Acho que não Certo Agora vamos pegar aqui o mouse Pra ver se ele é macio É isso Não tem mais nada na caixa Bom pessoal Então voltando aqui Realmente o design dele é bem Normal Um mouse Um design Nada Apelativo pra jogos Tá O botão aqui Esses laterais São bons Certo São bons O click é bom É macio E o mouse é macio O material do mouse é macio Agradável Certo Não é nada Absurdo Mas é agradável Na lateral aqui É emborrachado Tá E aqui também Eu só espero que não fique aquele Desgastado Que as vezes fica Meio preguento E aí ele fica todo Desgastado Na lateral O pezinho é aqui Então a Cecília aqui Vai estruturar pra mim Pra mostrar como é que coloca o pezinho Pezinho Ah Então Ele sai Porque ele tem um imo Certo Que gruda lá Aí você pega Pega o pezinho Muito bonitinho o pezinho Tem um símbolo da Logitex Olha É o pezinho mesmo É Tem escrito atrás Dez gramas Tem peso de academia Pera aí Clica aqui 10 gramas Aí você pega o pezinho Coloca aqui atrás Certo E simplesmente Encaixa ele de volta Pronto Agora o mouse Ficou com o pezinho Pra ficar mais Na mão Digamos assim Se você quiser ele mais leve Você vem Aperta aqui Não Pera aí Pra tirar é diferente É não Acho que é assim mesmo Aperta Tira 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 o pezinho Guarda E pronto Seu mouse está mais leve Certo Então É bem fácil É isso aí Então Não tem mais nada Que mostrar O LightSync Se você tiver Outro dispositivo Da Logitech Que ele sincroniza Pelo software Do computador Né A cor Que está a ser usada E o Hero Que é o sensor dele Tá certo Então Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreve no canal E até a próxima Valeu Tchau Tchau